Este vídeo é originalmente do canal Pai Também Joga 2.0 Se inscreva no meu novo canal para continuar acompanhando meu conteúdo Link na descrição E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga Pai Também Joga 2.0 E hoje eu vou trazer pra vocês essa febre que está rolando o novo filme da Disney Encanto Tá bombando no Pai Também Vloga Tá bombando em tudo que é lugar, no mundo inteiro, todo mundo canta música Então antes de eu, papito, entrar no meu metaverso Você tem que deixar o like em 5 segundos Se inscrever no canal, ativar o sininho e ver se está em todas as notificações Então clica no inscreva-se, clica no sininho e vai em todas as notificações Que é muito importante, beleza? Vou comentar um pouquinho porque vai ficar difícil pra vocês 7 segundos, tá bom? 7, 6, 5, 4, 3, vocês gostaram? 6, galera 2, 1 e... 1, entrei no meu quarto, galera Já estou aqui no meu quarto e já tenho um presente porque eu cheguei no level 22 Então vamos lá, vamos abrir aqui já Se você conseguiu deixar o like, comenta aí Bruno A palavra secreta do vídeo é Bruno Ganhei um cinto, olha que da hora Vou colocar em mim o cinto do level 20, ok Temos mais algum presente? Não? É, tá bom Vamos ver aqui o que eu ganhei Eu ganhei um cinto Olha, caraca, olha o meu outfit Com vocês, pai que vem jogando na pasta dela Vamos lá, rapaziada Peraí, peraí Hoje, essa semana temos aqui o que vai ganhar? Um escudo Se a gente fazer os desafios da semana, a gente vai ganhar um escudo Tá bonito E olha só A cesta do pai O pai já treinou bastante Agora eu tô profissional Relaxa aqui, viu? Três, dois, um e o... Toma! Pô, eu treinei tanto pra fazer isso pra vocês, galera Peraí Eu vou subir lá em cima No segundo andar da parada E vou acertar a cesta lá Porque o pai é brabo Prefiro não comentar Três, dois, um e toma! Mas tu é ruim, hein? Quer saber? Esquece Vamos começar o jogo Separei hoje pra vocês aqui Vou mostrar, ó A gente pesquisa sobre o jogo que a gente quer, né? E eu já separei aqui no Play Os meus favoritos Eu coloco a estrelinha e faz o meu favorito E eu separei vários mapas do Encanto Pra gente testar hoje essa febre, ó Esse aqui, galera Tem capacidade pra 40 pessoas jogarem ao mesmo tempo Lembrando que eu estou jogando o Wrecking Room Que tá aparecendo aqui na minha tela E é um jogo de graça Você pode jogar também no teu celular Igual Roblox, sabe? Uou! Eu estou na casita, galera! Que da hora! As crianças vão ficar muito felizes em saber Que eu estou aqui Com certeza a Ashley e a Sophie depois vão querer jogar Meu Deus do céu Esse é o Bruno? Não, esse não é o Bruno Caraca, que demais a casita Vamos entrar lá dentro, galera Já vou deixar aqui meu like Igual vocês deixam no vídeo Eu vou deixar no mapa Que o cara teve o trabalho de fazer Agora vamos abrir a porta Ó, igualzinho no filme, cara Eu estou me sentindo como se estivesse no filme Que experiência louca, galera Olha que demais Se você usa o óculos, VR, MetaQuest Qualquer óculos que você usa E colocar Você vai ver exatamente Tem uma noção do tamanho Você vai se sentir como se estivesse no filme Vamos subir no segundo andar Viu os quartos dos Dos poderosos Olha o corte do Antônio, galera Que demais Pena que não abre Não tem como a gente entrar Dentro do quarto do Antônio Mas a gente consegue ver a porta dele aqui E é igualzinha no filme A porta da Peppa A Peppa tem um super poder Se ela fica braba Chove, né Essas coisas aí, né Controla o tempo A Peppa controla o tempo Estamos aqui também com a porta de quem? Da Buela Aí ó, a vovó Deixa eu ver se eu consigo abrir uma porta Não, nenhuma das portas estão abertas ainda Mas muito bom Muito legal mesmo Aqui a porta da Julieta Julieta? Oi, Julieta Nunca nem vi A mãe da Mirabel Ah, é verdade A mãe da Mirabel Se chama Julieta Nossa Nem lembrava disso, cara Nem lembrava disso A Peppa de um lado A Julieta do outro E a Buela do meio Beleza Olha a flor Flor Quem faz flor? Hã? Quem faz flor, galera? Ah, Isabela Ó, cheio de flor Com certeza foi ela que decorou essa casa Aqui temos a porta da Dolores Te ouve tudo Se você soltar um pum A Dolores vai falar Foi aquele lá Se fosse o Tangira Eu ia sentir um jeito longe Mas não é de um museu Então a gente tá falando aqui de outra coisa Não é mesmo? Vamos lá Vamos dar um rolé Depois eu vou naquele quarto Eu já vi spoiler ali Ah, denúncia, spoiler Vamos pro quarto aqui O Camilo Que se transforma em todo mundo Que tem o poder de se transformar em todo mundo Deixa eu ver se a porta ele abre Abre a porta, Camilo Abre a porta, Camilo Não vai abrir, não Aqui temos o quarto da Luisa Que é super forte E a música dela é muito legal Para, 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 para Não esquece, galera De clicar no botão de inscrever-se Que é muito importante Que você clique no botão de inscrever-se Pra se inscrever No nosso canal, né? E se você gosta De esses vídeos de VR Comenta VR Porque cansa muito E dá muito trabalho Para gravar isso aqui para vocês Tá ligado? Agora vamos para a porta mais esperada Aqueles que não falamos Oh, Bruno Meu Deus, Bruno Como você está? Tudo bem? Será que a gente consegue entrar na porta do Bruno? Não, também está trancado Será que tem uma chave dura aqui? Uma chave que tem que colocar aqui para abrir? Eu não sei Bruno, muito legal a sua porta, tá? Mas a gente não pode falar de você Eu já falei umas 20 vezes, né? Sai fora, moça Você é quem? E respeita Ela quer me adicionar Ela quer me adicionar Desculpa Achei que ela estava me batendo Ai Ficou um pouquinho longe Então pode adicionar É assim, ó É assim, moça Ela está me batendo Ela não quer que eu fique na porta do Bruno mesmo Acho que é isso Olha lá Está batendo em todo mundo, ó Não Não falei do Bruno É isso? É, não é para nós ir lá no Bruno, não Eu acho que esse É o primeiro mapa Que é um mapa Só onde que mostra a casita E não tem mais nada aqui Mas é um mapa muito legal E recomendo você que gosta do encanto Vim visitá-lo, tá? Ah, aqui tem uma porta A porta da cozinha Será que tem cozinha? Galera, tive que entrar no jogo de novo Porque, cara Aquela porta não entra Então ela travou meu jogo Pode ser que esteja um hacker lá dentro Hackeando Brincadeira, tá, galera? Não tem hacker Eu acho que não Mas agora Vamos para o próximo mapa Que eu separei para vocês Aqui do encanto Muito legal esse mapa aqui É o encanto Carinha assim, tá? Do Blitz RR Se vocês quiserem jogar e visitar A casa da Mirabel Vocês podem ver pelo seu celular, tá? Agora vamos para o próximo Que eu separei para vocês Que é muito da hora Chegamos no encanto Legal Aqui eu posso virar algum personagem Quem será que eu vou virar? Caraca, o Bruno Eu quero ser o Bruno Claro É óbvio Uou, eu sou o Bruno Caraca, quem que é esse aqui, mano? Esse aqui trolou O cara tá careca Não tem ninguém careca não, mano Não tem ninguém careca Ah, esse mapa está sendo construído agora O cara tá construindo o mapa Olha lá O cara tá trabalhando Construindo o mapa Vamos ver o que ele fez Ele fez as roupas E ele fez o quarto da Isabela Já um ótimo começo Lembrando que aqui você também pode Querer mapas igual no Roblox Entendeu? Vamos lá o quarto da Isabela Olha Oi Isabela Faz uma forma Pra mim é Isabela Pra mim dá pra morena Oi Isabela Tá escalando aí Como que tá? Tá de boa? Tranquilaço É Caraca Ela tá escalando Eu posso escalar também Do teu quarto, Isabela? Posso, galera Que da hora Caraca Isabela Tô escalando aqui também Tá maluco, velho Aí, vou subir em cima Do quarto da Isabela Caraca Ai Quase caí Vou subir de novo aqui Toma Toma, Isabela Escalando o quarto da Isabela Fala aí dele Caraca, galera Se cuidar nessas partes aqui Ele escala É, galera Esse mapa aqui tá em construção Tá Mas Tá aí Já tem o quarto da Isabela Vamos pro próximo Uou Essa aqui é a casita 2.0 Ih, o cara colocou um cogumelo no chão aqui Olha que da hora, mano Dá até vontade de criar o meu próprio mapa Mas deve ser muito difícil criar no VR, galera Uma bombuleta Quem que gosta de bombuleta? Deixa eu ver se dá pra comer Hum, deixa eu ver se ela boa Ih, boa nada A bombuleta Ih, os caras tão criando esses mapas aqui ainda, galera Aqui tem uma Palada Que que é isso, velho Que que é isso, velho Que que faz sentido isso aí? Meu Deus Uma planta carnívora? Tá maluco? O bicho vai me morder Esse bicho aqui? Não, esse bicho eu não consigo pegar E vamos entrar nessa casita aqui Que é uma casita, vamos dizer assim É uma casita moderna, né? É verdade Lagosta? Caraca, essa lagosta tá boa, hein? Posso pegar um pedacinho? Posso pegar? Não, não dá, não dá, galera Uma cozinha Olha o lhame aqui do Naruto Não tá muito parecido com a casita, não, tá? Não tá muito parecido com a casita, não Mas o que vale é a intenção Bora pro último mapa Chegamos aqui no Encanto Row Tá tocando a música Vai dar copyright Do nada eu tenho o Among Us Encanto É É uma casa em construção, galera Será que é um parkour? Será? Ó, tá rolando a música Aqui, go to quarto da Isabel Vamos lá Cliquei no botão Uou Cliquei no quarto da Isabel Meu Deus Cadê a flor? Tá faltando a flor Vou pular nesse balanço Ihuuu Ah Meu Deus, vou pular no infinito agora Tchau Tá em construção também, galera Por enquanto O meu mapa favorito Foi esse aqui, tá? Que eu estou já indicando Pra vocês quiserem ver a casita Que é o encanto Tá? Dessa carinha aqui, ó Blitz RR Foi o mais legal Então é isso, filharado Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante E segue o pai no Instagram, né? Pede pro pai, pra mãe, pro cachorro Todo mundo Arroba pai também joga Segue lá Beijo Fiquem com Deus E olha o chute da câmera Vai quebrar Tchau Se inscreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho